Fala rapaziada, eu sou José Lopes com mais um vídeo da série Suplementos. Hoje vocês vão conhecer quem são os donos da Max Titano e saber um pouco como começou toda essa história de sucesso. E como estão as novas contratações, as demissões. Posso fazer o que? Um ano, se eu abrir mão do meu pagamento, o porquê vai mandar embora? A ideia de investir no mercado de suplementos veio de Mariana e Macione em 2006, que decidiu compartilhar com os irmãos Alberto e Carlos Moreto. Eles aceitaram muito bem essa ideia e logo começaram a pesquisar o mercado e entender o que era. Abriram a Suplay Laboratórios e empresa detentora da Max Titano, meu jovem. E é um momento de muitas mudanças na empresa, onde atletas do Júlio Balestrin foram mandados embora. Tem um projeto CT que está em andamento. Lançamento de novos produtos, contrato do Cariani que está dando muito o que falar e vamos que vamos. Os amigos investiram a herança para abrir a empresa de suplementos e começaram com um investimento de R$ 100 mil. Em um mercado pouco conhecido na época, há 14 anos atrás. Hoje, com a compra da Probiótica, passou a ter um faturamento em uma média de R$ 250 milhões. E nós temos vídeos que mostram a média de faturamento da Integral Médica e também da Black School. A Suplay Laboratórios, detentora da marca Max Titano, que há algum tempo concluiu a aquisição de 100% da Probiótica, empresa pioneira do segmento que pertencia à multinacional de origem canadense Valiente Pharmacêuticos International. A Probiótica era a quarta maior empresa desse mercado, que tinha a Suplay na segunda posição. Com a aquisição, as duas companhias juntas assumem o posto de maior empresa de nutrição esportiva da América Latina. Sobre polêmicas, uma coisa que deu muito o que falar ultimamente foi a contratação do Renato Cariani. Muitas fofocas e especulações na chegada do atleta. Uma coisa é certa, seu projeto foi muito bem aceito pelos donos da Max. Dizem as más línguas que o Cariani recebe R$ 50 mil por mês referente a patrocínio. Conhecer a crise, provavelmente houve cortes, muitos foram mandados embora, atletas, inclusive funcionários da fábrica. Pois é, é isso aí, vamos ficando por aqui e até a próxima. Max Titano está respondendo um processo na justiça, na vara cível.